mais uma semifinal eu quero mostrar pra esse rapaziada aí que desacredita de mim que eu vou até o fim a gente tem alguma coisa pra falar pra esse cara aqui o cara já entrou em campo falando coisa pra você cara você quer falar alguma coisa pra ele falou assim que o senhor não merece a 10 faixa falou que o senhor só ganhou porque o senhor foi favorecido eu sou novato e eu vou mostrar quem que sou eu aqui cara são três desafios Aladim escolha um desafio eu quero dois toques dois toques escolha um desafio tiro livre e teremos o famoso um contra um cara vamos começar com o tiro livre são três oportunidades para cada jogador cara tiro livre é de longe cara por isso que se chama tiro livre muito perto muito perto cara vamos começar pelo tiro livre são três oportunidades partiu sorriso isolou segunda oportunidade sorriso a perna batida defendeu o goleirão e defesa espetacular espetacular partiu sorriso isolou sorriso o senhor escolheu um desafio o senhor não fez nada não fez absolutamente nada o senhor é ridículo ridículo e agora lá representando o melhor do futebol brasileiro vamos lá Aladson cara olho no lance Aladson Aladson na perna direita Aladinho 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 se isolou a primeira que pancada se vai no gol leva o goleiro junto segunda oportunidade Aladinho tirou a zica 1 a 0 Aladinho partiu ele tentando manter a sua 10 e faixa atual 10 e faixa do canal partiu Aladinho quase quase acordou a coruja meu amigo que batida sensacional vamos para o próximo desafio que serão os dois toques cara três oportunidades no dois toques partiu primeira chance cara lembrando aqui se jogar errado não bate e jogar errado não bate porque se bater não vai voltar partiu olho no lance Aladson bateu é gol e rolaço Aladson segunda oportunidade a bicicleta para fora o Aladson está ousado cara terceira oportunidade Aladinho partiu errou vamos lá terceira chance valendo Aladinho dominou a segunda chance a batida meu Deus do céu meu Deus do céu Aladson o senhor está jogando muito cara foram três oportunidades que estou quatro cara estou três cara Aladson dois a zero para o senhor por enquanto dois a zero ele não faz dois a zero para o senhor por enquanto cara vamos ver partiu olho no lance sorrisão primeira oportunidade do meu sorriso bateu isolou isolou sorriso segunda chance dominou de joelho bateu para fora se errar o Aladson sai a frente partiu olho no lance olho no lance para fora dois a zero Aladinho e o sorriso vai ter que buscar a diferença no um contra um vamos para a partida autoriza o árbitro rola a bola no vendão olho no lance o Aladinho já domina ela um placar de dois a zero em cima do sorriso partiu Aladinho ele só precisa administrar o placar se for preciso Aladinho olho no lance entre a bola segura a bola o sorriso joga contra o tempo enfrenta um adversário muito forte para ele olho no lance Aladinho segura a bola o sorriso vem tentando dar aquela fatiada para atirar não consegue Aladinho apenas segura tentou rolinho conseguiu recuperar sorriso veio para cima dele pelo lado direito do campo se embaralha todo com a bola que coisa mais horrível que coisa mais horrenda sorriso segura a bola segura lá pelota olho no lance cortou para direita bateu defendeu com as pontas dos pés o goleiro reposição de bola autorizada olho no lance veio sorrisão já ganhou ela veio para cima do Aladinho tenta ganhar o tempo tenta conseguir o empate sorriso mas até agora não fez nenhuma finalização cara olha o sorriso no meio se embananou todo com a bola tá totalmente perdido sorriso tem que começar a bater para o gol tem que buscar o empate o Aladinho não dá espaço para ele não deixa espaço para ele passar pedala lentamente cortou para o lado bateu para fora autoriza a bola reola a bola aqui no vendão roubou o Aladinho dele ganhou dele cabeceou para o lado tá valendo lembrando que antes de finalizar tem que efetuar um drible no adversário cara não pode finalizar diretamente o sorriso sentiu ali a costelinha dele botou a mão não foi nada olho no lance subiu em cima da bola fez aquela graça mas lembrando que ele está perdendo o jogo o Aladinho está tranquilo está caindo nas graças Aladinho ele está indo para a final Aladinho Aladinho caminha rumo a final Aladinho partiu fez o contato teve o contato não foi nada olha o sorriso tem que limpar o goleirão será que vai conseguir limpar defendeu o goleiro autorizado soltou a pelota olho na pelota olho no lance partiu olho 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 bate sorriso bate para o gol bate para o gol bate para o gol sorriso na perna esquerda girou em cima do Aladinho olha o gol olha o gol olha o gol Hum vamos lá pelota e retorna 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 barrigo temperatura de nen remove um Hann trait rolinho será que vai vir chapéu será que vai vir chaleira será que vai vim rolinho e deixou no chão isso como um gol sorriso olha o lance sorrisoLE ex 네가 o homem rumo a final é esse clique no homem como a final a de classificado classificado o sorriso foi eliminado sorriso aí o que foi que aconteceu o cara porque que o senhor perdeu a partir de hoje o meu adversário é muito forte né que dá uma parte da rua espera minha desculpa de volta fraco não para mim isso aí é experiência o senhor lutou na dona do e morreu na praia eu teria vergonha eu teria vergonha aí ai 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 isso aqui já foi final de copa 11 quem ganhou foi a bolívia eu bairro contra Bahia tô de brincadeira mesmo cara isso aqui é o Real Sociedade tá você não sabe o que aconteceu cara para começar vocês são líderes tá só que são líderes também na Champions League lá real qual é o seguinte você vai escolher qual o desafio qual o desafio você vai escolher eu quero e pensar demais tá tremendo mesmo eu quero tiro livre eu quero penais penais então vamos começar e vamos começar com as penalidades máximas partiu little pep virou 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 pep vir sua destreza. Vale a dez, vale a faixa. Pepe. Agora, partiu, Pepe Little. Gol! Agora, Bolivão gerou um, hein? É gol! Cara, pior que você pinta a cabeça, pareceu um alemão de verdade, cara. Eu achei que o cara queria jogar de boa, né? Não precisa apelar pra bater pênalti fora do menininho ali, né? Mas não, os caras querem jogar sério, então vamos. Agora não vai jogar sério, não, porque agora eu vou fazer o gol. Seu ruim. Partiu, Pepe Little. Partiu, Pepe Little. Errou! Pepe Little erra. E agora o Bolívia tem a chance do empate, hein? Partiu, Bolivão. É gol! Cara, e termina dois a dois. Empataram o desafio. Claro, disputado, hein? E agora é tiro livre. Tiro livre, aham. Aquilo lá que é dedicação, cara. Aquilo lá que é vontade de ser campeão. Aquilo lá que é vontade de ser campeão agora. Agora minhas pernas, eu vou mexer também, só tinha tamanho. Olha que destrezia do Bolí. Bolivão. Meu Deus! Ah, Bolívia! Cara, as três são do mesmo jeito. Agora, Pepe Little. Na sua destreza. Pepe Little. Meu Deus, que batida linda do Pepe, cara. Pepe, vamos lá. Está todo mundo torcendo por você, Pepe. É gol! É gol! É gol do Pepe. Dependeu, ó. Um a zero para o Pepe. E agora, galera, é X1. Está um a zero para o Pepe, hein? Empurrou, sim. Empurrou, sim. Está gravado. Não tem que falar nada comigo. Agora. Bolivão. Partiu, bateu, defendeu, tirou. Quem, quem, quem foi? O goleiro está saindo fora da área. Não, não, não. Estou ligado, não. Estou ligado. Cara, esse juiz está complicando as coisas, hein? Estão, Morelinho. Não tem ninguém roubando aqui. Ela mudou a bola do goleiro. Mudou ainda. Não, não, não. Partiu o Bolivão. Tirou a bola do goleiro. Tirou. Ó, o Grismazinho. Está dormindo aí, cara. Vamos lá, hein? Agora, partiu o Bolivão. Bolivão. Bolivão, 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 Bolivão. Saiu, saiu, saiu a bola. Galera, semifinal vale na 10 e a faixa. Vale 10 e faixa. Isso vale 10 e faixa. Está com ela agora. Vamos lá, Pepe Little. Na destreza. Está um a zero para o Pepe Little, galera. Para quem está acompanhando o resultado. Ó, cara. Pô, está louco, hein? Bola é sua. Bola do Pepe? Você está me metendo o pé, ué. Ó, a bola é tua, cara. Para de chorar, hein? Ai, galera, olha a orelhinho daí. E se é Champions League e segue o jogo, cara? E se é Champions League e segue o jogo? 1 a zero para o Pepe. Agora, Pepe Little tirou o Bolívia na marcação. Bolivão. Agora, partiu o Bolívia. Nossa, que domínio, cara. Como eu jogasse, se eu jogasse essas Champions, com certeza eu seria campeão. Agora, tirou o Bolívia. Olha o 2 a 0. Bolívia tira. E já está a Pepe Little com ela. Pepe Little na destreza. Tirou. Olha o 2. Ó, você vai reclamar para mim? Olha o juiz aí, cara. Ué, para mim não. Eu não sou árbitro, cara. Tá louco, hein? E aí, batido, tira o livro para o Pepe, hein? 1 a 0 para o Pepe. 1 a 0 para o Pepe. Partiu. Quase que faz o gol. E o goleiro comemora. Que jogo equilibrado. Pepe Little versus Bolívia. Batiu, o Bolívia bateu. Se o Pepe bater, tem a possibilidade, tem espaço. O Bolívia está cansado, o calor está intenso. Isso aqui é a Champions League, galera. Agora, Pepe vai fazer o segundo na trave. E está valendo, Pepe. Agora, Bolivão, tira o goleiro. Está com ela. Partiu, bateu. O goleiro defendeu. Está com ela. Agora. Vamos lá. Está com ela, Bolivão, bateu. O cara triblou você, cara. Você vai começar a chorar? Vai começar a chorar com choradeira? Pelo amor de Deus, gente. Você tem que ter ordem decente, ó. E o goleiro machucou, galera. O goleiro machucou. O goleiro está se sentindo mal. Tomou uma bolada ali na boca do estômago. O senhor não tomou uma bolada ali na boca do estômago? Não, não. Tem que ter fair play, né, cara? O goleiro está machucado, está machucado. Não, que graça. O cara machucou por querer, cara. Agora, autoriza o árbitro. Está do 1x1, né? 1x1 o jogo. Vai acabar 2x2, mas está 1x1, porque no pênalti partiu. Pepe Little! Pepe Little! Vai para o juiz! Ô, juiz! Ô, juiz! Foi pênalti! Juiz, foi pênalti! Revisou no bar. Certinho. Revisou no bar. Certinho. Está com ligação, por favor. Está certinho. Não, mas foi pênalti aí. Você travou ele, hein? Bom, bom. Você travou ele, hein? Tá bom. Por que isso aí foi pênalti? Será que não tem nada no cara? Toda vez é assim. O cara está sendo injustiçado. Eu não sei só. Agora. Partiu. Vai mesmo, vai. Vai desce com um gato. Aí, vai cor. Parabéns. Errou! Ele errou a penalidade! Pepe erra. Tinha a chance de fazer 2x1. Mas perde, Pepe. O pênalti incrível. Incrível, galera. Incrível o que aconteceu. Agora. Bolivão com ela. Bolivão com ela. Bolívia. Na sua destreza. Bolívia. Vamos lá, hein, galera. Tá equilibrada essa partida, hein? Vamos lá. Agora, Pepe Little. Não saiu a bola. Não saiu a bola. Pepe. 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 Cortou. Gol. O cara bateu nesse aí. Tem que ser expulso. Tem que ser expulso, cara. Tem que ser expulso, cara. E não acabou o jogo, não? Não acabou o jogo? Acabou, já deu. Acabou, já deu time. Tome! Ó, teve a paralisação do goleiro ali, um minuto! O que é isso? Partiu! Ó, ia valer isso aí? Não! É de brava! Agora! Tá com ela! Bolivão! Partiu o Bolivão! Bateu! GOOOOOOOL! O que? Acabou! Acabou o jogo! Ela tá em jogo ainda! Acabou! Acabou! É o último lance! Vamos lá, galera! Tá com ela! Bolivão, 2x2 o jogo! Ai! Quase com o Bolivão! Ô, Juiz! Você vai acabar isso aí, não? Acabou, Juiz! Cara, é o que eu mando no tempo aqui! Vamos lá, galera! Tá com ela! Vamos lá! Partiu o Bolivão! Com ela, Bolivão! Na destreza! Bolívia! Partiu Bolívia! Partiu Bolívia! Não foi nada! É pênalti! Não foi nada! É pênalti! Cara! Marcaram um pênalti pro Bolívia! O que? Que juiz ladrão, velho! Eu contratei ele! Foi pênalti, hein? Foi pênalti, hein? Fala isso aí, ó! Vamos lá! O cara tem a chance de fazer o gol de pênalti, não fez? Ah, sei já! Você teve a chance também! E agora, ó! Ele vai bater o pênalti, cara! Você vai errar, você não tem qualidade, não! Errou no desafio de pênalti, você vai errar de novo, tá? Quem errou um, erra duas! Seu ruim! Seu sem qualidade! Você nunca vai fazer esse gol de pênalti! Só pra você saber se vai errar! Vai errar, Bolívia! Vai errar, Bolívia! A um passo do paraíso! Vai errar, Bolívia! Acabou! Acabou! E ninguém vai comemorar! Ninguém vai comemorar, Bolívia! Ninguém vai comemorar! Vem comemorar comigo, gente! Vem comemorar comigo! Se eu virar 10, eu quero ver quem vai vir comemorar comigo! Vem comemorar, Nournei! Vem! Vem comemorar comigo! Vem comemorar comigo, Felipe! Eu e ele vai ser união! Se eu virar 10, eu só vou valorizar ele, cara! Porque, ó! Na fase boa, ninguém vai comemorar! Chupa aqui, ó! Chupa! Chupa! Chupa!